Fala nerds, beleza? Aqui quem fala é o Space e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como já fazia muito tempo que não trazia nenhum vídeo para o canal, é mais para dar um esclarecimento a todos aí que são inscritos aqui no canal. É para informar que eu passei um pronto período aí sem gravar vídeos, porque eu estava pensando em um novo meio do canal, repaginar novamente o canal, eu fiz isso duas vezes, mas a plataforma do YouTube é dessa forma, se você não se reinventar, é o canal meu que morre, né? Nos últimos tempos para cá, eu já fiquei lá com o canal do Space, voltado somente para gameplays, já mudei para filmes e séries e coisas do tipo, entrei um pouco aprofundado no Pokémon e dessa vez, galera, eu vou estar querendo trazer um pouco da parte de tecnologia, estar trazendo reviews de produtos para vocês. Eu estou com alguns produtos aqui que eu adquiri no novo setup que eu mostrei, e depois eu vou mostrar para vocês qual é a minha nova máquina que eu estou usando agora. Eu montei ela com a ajuda aí do Bruno, da Grape Tech. Como vocês sabem, né, a maioria de vocês vieram por ele aqui para o meu canal, eu agradeço bastante sempre o Bruno, porque ele me dá ótimas dicas e também me ajuda a remontar as minhas máquinas quando eu preciso. Então, bem, pessoal, o review de hoje que eu vou trazer para vocês é do Mosey, muito bom para você que está querendo montar um setup mais clean, mais limpinho, sem muitos cabos, sem aquele monte de cabos por cima da sua mesa, eu vou te montar aí um setup onde você não vai gastar tanto e você vai ter um ótimo produto aí para você. O primeiro vídeo review que eu vou trazer nessa série de tecnologia vai ser o Mosey da Logitech, o 603. Ele é um ótimo Mosey para você que está querendo montar um setup aí clean, bem limpo, sem nada. Depois eu vou trazer mais alguns vídeos de produtos também, uns da China e uns aqui do Brasil, para que vocês possam ver mais alguns equipamentos que você possa estar montando o seu setup aí sem fio, beleza? Então, vamos ao vídeo e vamos ver esse Mosey. Bom, pessoal, o Mosey aqui eu vou estar mostrando aqui o review para vocês. Vai estar passando os takes aí no vídeo, então eu vou falar um pouco de aplicações desse Mosey. Galera, ele é da marca da Logitech, como eu já falei, ele é o G603. As especificações dele lá de rastreio, sensores, resolução, aceleração máxima e velocidade do produto, eu vou estar especificando aqui para vocês. Ele tem um sensor lá Hero TN, a resolução dele vai de 20 barra 12 mil dpi, a aceleração máxima testada a mais de 40 g e a velocidade máxima testada a mais de 400 gps. Bom, pessoal, vamos aqui para a parte da sensibilidade dos sensores, pessoal. Esse mouse, ele tem duas opções aí de sensores mais agressivos. A gente tem uma função que é o sensor Low, ele vai ter uma economia bem maior de bateria, já que esse mouse vai resistir bastante e ele já vem até com as baterias diretamente do fabricante. E tem a função também High, pessoal, que é uma função mais avançada para quem quer ter uma experiência maior, com a maior sensibilidade possível. Na minha opinião, eu não sou um jogador aí hardcore, então eu não senti tanta diferença. Essa, eu creio que alguém que vai jogar no competitivo, algo do tipo, que com esse mouse dá para você jogar, ele tem um tempo de resposta muito bom. Eu creio que vai conseguir sentir, mas para mim não, se você é um jogador casual também, você não vai sentir muita diferença a respeito disso. Bom, pessoal, o recurso que a gente tem nesse mouse não é um recurso ruim, é um mouse com recursos bem novos já, então é um mouse de alta performance, você pode estar comprando ele sem medo, certo? Eu já estou aqui com o meu mais ou menos há um mês, mais ou menos, eu já testei, já joguei, já fiz diversos testes nele e eu não senti nenhum problema até o momento, certo? Vamos nos recursos diretamente novamente do fabricante aqui. A gente tem o Hero, que é um sensor de última geração, alcança suabilização de zero até 12.000 DPI, galera. A tecnologia sem fio da Lightspeed DTM exclusiva oferece um desempenho imbatível. Bom, tudo isso, galera, eu estou pegando direto de onde eu comprei, das informações aí da pessoa que me revendeu e com certeza toda essa ficha técnica que eu estou lendo aqui para vocês, vocês vão encontrar no site da Logitech. Falando o que vem dentro da caixa, vocês também vão ver o take aí. A caixa dele é bem simples, galera, mas é um mouse que vale muito a pena pela faixa de preço que ele está aí para tudo que ele apresenta aqui para a gente. Contém só um mouse sem fio, contém um receptor USB, né, da Lightspeed DTM. É um receptorzinho que você pode estar colocando no seu PC caso o seu PC fique muito distante. Você pode estar colocando para o mouse ficar aí numa distância boa para que ele não perca aí o sinal. Geralmente a gente aconselha aí uns 30 centímetros ou um metro para você ter um ótimo sinal sem perca alguma. Temos aí a duas pilhas a A que também vem dentro da caixa e a documentação do usuário, né, que é o manualzinho e outras coisas a mais. Todos os sites que eu entrei para ver as opiniões da pessoa que compraram esse mouse e foram muito boas, então por isso que eu resolvi pegar ele para montar aqui o meu setupzinho que eu vou estar mostrando as outras peças que eu também adquiri no decorrer dos outros vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Era mais para mostrar aí esse mouse para vocês e dizer que o canal está de volta agora nessa parte aí de tecnologia e novidades também do mundo aí digital, beleza? Vou deixar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de inscrever-se no canal. Se você quiser compartilhar isso ajuda bastante também. Vamos aí, pessoal, bater pelo menos 50 likes e mil views aqui nesse vídeo. Eu agradeço bastante. Valeu, falou, fui!